Quero o Senhor Ser um vaso de honra e louvor Para Ti E quero dar Todo o meu viver Para Ti Senhor Quero Tua graça Em meu viver Quero em Teu amor Crescer Quero amar-te Senhor Com meu coração Quero sempre estar Em Tuas mãos Quero Senhor Andar contigo sempre Quero meu Pai Te entregar meu coração Tua graça Tua graça me salvou Em Seu amor tranquilo Quero sempre estar Senhor Em Seus braços De amor Tua graça me salvou Amados meus, Senhor, pois quero dar todo o meu melhor pra Ti, meu Pai. Quero Tua graça em meu viver, quero em Teu amor crescer, quero amar-Te, Senhor, com meu coração, quero sempre estar em Tas mãos. Quero, Senhor, andar contigo sempre, quero, meu Pai, Te entregar meu coração. Tua graça me salvou, em Seu amor tranquilo vou, quero sempre estar, Senhor. Em Seus braços de amor. Seus braços de amor. Amado.